Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo delícia, mano. Dessa vez eu queria ajudar vocês que estão assistindo esse vídeo e provavelmente procuraram. Galera, não é só o God of War Ragnarok que eu vou lançar a braba. Tem acessórios, tem outros jogos, tem Playstation 5 em promoção. Promoção em gasto, porque é caro bagarai, mas tem. Então gente, não esquece, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Que a gente volta e meia, faz esse tipo de conteúdo, além de lives, além de vlogs, além de Nerd React, que a gente reage aos negócios. Então gente, vem comigo e não esquece, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Tá tudo na descrição, os links do que eu vou falar é da Amazon, sim gente. É a loja vendedora oficial da Playstation, então vocês podem comprar na Amazon. Lembrando, comprando na Amazon, além de vocês receberem um produto com desconto, vocês ainda ajudam o Rafão aqui. Então, fortalece aí, né? Se for comprar, compra pelo link. Então gente, vou deixar os links de todos os produtos que eu vou mostrar e falar, tá? Então, vocês clicam ali, olham e aproveitem a promoção. Então gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Então, bora aqui pra telinha, mano. Já estamos aqui com a versão God of War Ragnarok. Kratinhos e Atreuzitos, vulgo Loki, voltaram para mais uma aventura para matar deuses. É isso mesmo, né? Dessa vez vai vir um Thor foda bagarai, mano. Thor com o Mjolnir pegando eletricidade eletricizosa, mano. Isso aí. Enfim, a gente pode ver que a versão de Playstation 5 já tá na pré-venda, mano. Só pra avisar, está na pré-venda. Então você pode garantir já R$296,61. O meu chegará, né? Assim, quando lançar, obviamente. Mas gente, é o mais vendido da Amazon no momento em jogos. Enfim, está ali a versão de PS5, mano. R$296,91. 10% de... Meu Deus. 10% se tu comprar à vista, beleza? Lembrando que é a loja da Playstation oficial. Então, vai receber. E a Amazon é rápida, mano. Então, eu recomendo mesmo. Não porque eu sou vendedor da Amazon, né? Estou aqui divulgando meu link. Mas, porque chega rápido. Ah, Rafa, mas eu não tenho Playstation 5. Não tem problema, mano. Está saindo também a pré-venda do God of War Ragnarok para Playstation 4. Então, tu pode garantir também. E está até mais barato, né? Lembrando que esse valor aqui, ó. Ou melhor, tu tem mais desconto se tu pagar à vista, né, mano? A vista tem mais desconto. Então, fica a dica aí. Se tu tem Playstation 5, está aí a Brava. Se tu tem Playstation 4, também está aí. E aqui ainda diz a atualização do Playstation 5 disponível. Ou seja, você comprou... Você tem a versão do Playstation 4 e adquiriu um Playstation 5? Não tem problema. Mas, tu vai conseguir atualizar para o Playstation 5. Então, é muito legal isso que eles fizeram, né? Não é todos os jogos, mas a grande maioria. Ainda tem... Obviamente, não ia deixar de botar aqui a Playstation 5. A edição digital mais Horizon Forbidden West. Para vocês adquirirem aí. Então, mano, está só... Só R$5.500. Mas, brincadeiras à parte, é um valor muito elevado. Então, se a pessoa quer comprar um Playstation 5, ela já sabe que vai pagar isso. E lembrando que na Amazon, é... Enfim, é da Playstation aqui, ó. Diz aqui, ó. Visite a loja da Playstation. É vendido pela Playstation, tá, mano? Está só no negócio ali. Mas, enfim. Está esse valorzinho. Mas, está ali, ó. Chega em tese rápido, mano. Em tese rápido. Mas, é uma opção para quem não está achando Playstation 5. Só para deixar claro. Beleza? Ainda temos em promoção, gente. Assim, ó. Controle DualSense branco. 14% de oferta, mano. Está saindo R$405. Está na descrição. Se tu quiser garantir. Se tu... Ah, eu queria... Veio só um. Estou aqui querendo outro. Dar um upgrade. Aproveita. 14% de oferta. Link também está aí. Um negócio aqui, ó. Tem outras. Mas, aí vai aumentar muito o valor. Por exemplo. Esse aqui, mano. O Midnight Black. Quanto é que ele está? R$429. Olha, até que me surpreendi, mano. Eu vou deixar esse aqui também. Porque ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. E agora, vou falar também da pré-venda. Está na pré-venda. The Last of Us Part 1. Que é a Playstation 5, né, mano? Da Naughty Dog, mano. Então, está aí também. Quem quiser adquirir. Lembrando também da Playstation. Então, vocês vão receber tranquilamente. R$290 com R$40. Mas, assim. Eu vou dizer para vocês que. Entre God of War. E The Last of Us Part 1. O gráfico está muito bonito. A comparativa está, assim. Olha, excelente. Não sei se vocês vão mostrar aqui. Não, mas está sensacional, gente. A versão de Playstation 5, tá? Tem mais um coisinha aqui. Que está com 29%. É a câmera HD do Playstation 5. Então, mano. Camerazinha. 1080p. Full HD. Netidez. Fluence. Vocês estão querendo streamar. Querendo gravar. Então, adquiram aí também. O link dela vai estar na descrição. Já agora. Os jogos que já são mais velhos. Mas, também. São em promoção. Gran Turismo 7. Está com 23%. Saindo 2,68. Tem aqui, ó. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Está saindo com 34% de desconto. Esse jogo aqui é maravilhoso. E ainda inclui. Spider-Man Remasterizado. Ou seja. Você compra o Miles Morales. E ganha o Spider-Man Remasterizado. Traduzindo. Você paga um jogo e ganha dois. Então, sensacional. E para acabar. Esse aqui eu achei super promoção. Dá para adquirir. Guardar. Porque o próximo vai ser uma facada. E vai demorar, né? Então, é o FIFA 2022. Está com quase 50% de desconto, galera. Está saindo R$ 199,90. Talvez. Talvez não. Eu acho que é a última. O jogo chamado FIFA, né? Eu não sei se o de 2023 vai se chamar FIFA. Mas vai acabar. Então, adquire logo. Para ficar com aquela lembrança gostosa na mente. Enfim, gente. Essas são as promoções. Mas o ponto alto desse vídeo foi para falar de God of War. Ragnarok. Infelizmente, eu ainda não tenho um PlayStation 5. Nem um... Não, quatro. Também não tem. Eu tenho um Xbox. E Xbox não tem isso aí, né? Eu tenho um Nintendo Switch. Que também não tem, mano. Porque é exclusivo de PlayStation. E não vai sair para PC, né? Tão cedo. Então, ficaria só olhando as gameplay. Mas você pode ter a oportunidade de comprar. Tanto para o seu PlayStation 4. Como para o PlayStation 5. E se não tem o PlayStation 5. O link vai estar na descrição para a compra também. Então, galera. Lancei a Braba. Está aí para vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Espera aí. Deixa eu mudar a tela. Se eu ajudei, não esquece de deixar o teu like. Se inscrever no canal. Comenta aí se você vai jogar e... Ou melhor, se vai comprar e jogar o God of War Ragnarok. Se você jogou o God of War, né? O primeiro ali que lançou em 2016, se eu não me engano. E o que você achou? Você acha que o Kratos vai meter porrada no Torb? Será que o Kratos vai segurar o Mjolnir? Comenta aí, mano. Vamos fazer essa teoria louca. Gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece. Tudo o que eu falei. Os linkzinhos vão estar na descrição. São, na maioria das vezes, a própria PlayStation aqui. Ou alguns revendedores confiáveis dentro da Amazon. Então, gente. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente. Valeu, falou e fui. E aí, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.